E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senhores, hoje nós vamos pra mais um gameplay desse joguinho de cartinhas aqui de Pokémon que a gente ama tanto e tudo mais, de forma online. E hoje nós vamos jogar com o Rogue, não é qualquer Rogue, é o Rogue do nosso querido e amado grupo do Facebook, o Brofist Team. E quem mandou isso aqui pra nós foi o Sr. Cipele, e nós vamos hoje de Lucario X1, Lucario Fight Alone. Eu queria falar pra vocês que é um deck barato, que ele pseudo é, mas ele vai com duas Lelys, tá? Então, tipo, não teve como, eu tô respeitando aqui a lista do Spelly, vai ser exatamente a dele, ele falou que dá bom, eu não fiz teste nenhum. E hoje eu tô aqui com o Sr. Gabriel Modesto pra testar esse deck que ele ama tanto, ele tá super afim de jogar de Lucario. Fala, guerreiro! Você tá animado pra jogar de Lucario? O Modesto tá animado pra jogar de Lucario, ele tá super feliz. Tanto que ele não sabe nem o que o deck faz, mas eu vou explicar pra ele agora. Bom, a gente tem um rapazinho aqui chamado Lucario, que tem 110 de vida, ele é explodido por Volcanion e tudo mais. Mas ele tem um ataque aqui de baixo, o segundo, chamado Luta Solo, que causa 30 de dano mais. Pra cada Pokémon a menos, em jogo, que você tiver do seu oponente, causa 60 pontos de dano pra cada Pokémon a menos. Então se você tiver 2 a menos, vai causar 150, por exemplo, entendeu? 120 mais os 30, e por aí vai, 210 e tal. Isso daqui, cara, chama-se Matador de Gardevoir, tá? Tomara, tomara que passe pelo menos uma Gardevoir GX aqui na nossa frente na gameplay, pro deck não ficar tão ruim assim, tão feio na fita. Mano, olha o tamanho desse Megalakazan aqui no fundo. Você já tinha visto isso? Nossa! Agora eu nunca mais vou ver a carta igual, velho. Mano, olha o tamanho, cara. Eu não sabia não que era um telão, cara. É um telão, né, do Lucario aqui. Meio louco esse rolê aí. E ele é da coleção mesmo que sai o Megalakazan, né, Fates Collide, sei lá. Sim, a pior coleção XY. Pior coleção XY, disparado menos, mas tem o Lucario Fight Alone. Você viu, o Lucario Fight Alone acho que é top 5 da coleção CIPA, viu? Bom... É, o primeiro é o N. É, o primeiro é o N. É a coleção relevante, é a coleção relevante. A gente tem aqui a Tapulele, que entra com a habilidade Toxic Assombroso, vai buscar um suporte e ele colocar na nossa mão. Ou com duas energias em colores, ela dá o Impulse Energia, 20 dano vezes, a quantidade de energia ligada nela. E no Pokémon ativo do oponente. A gente aqui também vai com dois, o Riolim correndo na praia aí, beleza? De sol e lua. Aí a gente tem aqui o Raikwaza, que com duas energias ele dá 30 e liga duas energias básicas da pele de descarte a um dos seus Pokémons. Ou ele dá o Garra de Dragão pra 80 de dano, que sei lá, talvez pode ser ult em algum momento. Mas eu acho que não, a gente vai só com o primeiro ataque mesmo, viu? Pessoal. Aí, mas aí eu vou olhar, vou ver que é Lucario e Faitalonte, ou seja, eu vou baixar só um Pokémon meu. Eu vou baixar uma Lely, transformar ela do tamanho de um Titã, entendeu? E aí vai ficar por isso mesmo. Não, porque a gente vai jogar com Pokelina cativante. Eu sei, faz tempo que essa carta não mostra aqui no canal. E talvez você nem a conheça, se você é novato no Pokémon do CG. Mas o Cupcake, o oponente revela a própria mão e coloca qualquer número de Pokémons básicos que ele encontrar lá no banco do oponente. Então, se ele ficar segurando o Pokémon, a gente força ele a baixar e força o Lucario a dar um dano maior. Bom, fora isso, é reciclador de energia, volta 5 da pilha de descarte pro baralho. A gente, a nossa linha de energia são 7 metálicas e 4 doubles. A gente vai com a faixa de escolha pra aumentar os 30, então o do Lucario aqui, ó, já é 30 mais 30. Se você tiver, ó, Lucario x1 contra a Gardevoir x1, o que que acontece? Ele perde, porque ele vai bater 60, 120 e a Gardevoir na volta leva ele. É triste, mas não tem o que fazer. Bom, a gente tem aqui super recolhida da cara. Se der cara, volta todos os Pokémons com todas as cartas ligadas nele no Pokémon que você der alvo pra mão. E, cara, aqui, ó, pra enfrentar Volcanion, a gente não vai ter mais fraqueza, entendeu, com o Pokémon metálico. Porque a gente tem 110 de vida, agora a gente segura o legal. Agora o Volcanion não vai bater 110. Agora o Volcanion não vai bater mais, 260. Ai, meu Deus. Cara, é isso aí, né, velho? O Olho é importante. Cara, vamos logo pra gameplay, porque o Lucario fight salon é isso aí, não tem muito o que fazer. Tem como a gente se deliciar ali. Cara, a gente não tá ganhando carta moedas, isso quer dizer que eu nunca vou comprar aquele sleeve que eu queria. Porque a gente tá jogando de Rogue. A gente podia estar jogando de meta aqui, sei lá, gravar a 15ª Gardevoir. Mas, na verdade, nem teve tanta Gardevoir assim. Teve 3 Gardevoir seguida agora no canal. Mas, antes só tinha tido a Gardevoir do Mundial. E a Gardevoir do Mundial no formato passado. Então, tipo, é diferente, entendeu, o rolê. E as 3 Gardevoir que a gente tem é diferente. A Gardevoir da Nath, a Gardevoir da Nath. E a Gardevoir do menor é a Gardevoir do menor. E a Gardevoir do meta é a Gardevoir do meta padrão. Pronto, a gente zerou a vida. É o melhor deck do formato possível. E pegamos fogo, porque é a vida. É. Red Devil. Mas você acha que muda alguma coisa? Muda nada, velho. Deixa o cara jogar de fogo. Bom, eu espero que as jogadas desse deck sejam meio automáticas. Porque, cara, não veio energia do turno. Como não? Tem a Double. É, tem a Double, mas... Mas... Não temos mais nada, né? Mas a gente tem a Poké Lina no T1. Pode pegar um Lelê. Pode pegar um Lelê, pô. É, a gente ganhou, né? É, se a gente pegar um Lelê já é um negócio diferenciado. Top Deck. Seja diferenciado, Top Deck. Vamos lá. Não foi. Nossa Senhora. Perdemos. Dois quilos na mão. Perdemos. Tá aí, passa, né? Não, aí você trollou, né? Que agora a gente pode perder com mais força mesmo. Qual era a jogada diferente, meu brother? Conte-me. Só passar, pô. Ele vai dar N, brother. Não, ele vai dar Q-Aus, velho. Não faz sentido ele dar N. As vezes ele dava o N, poxa. Vai que cola, né? É, fight alone. Tá bem alone mesmo. Olha essa Lelê como veio. Nossa. Nossa, o Senhor hoje é sangue de Jesus sem poder. Nossa, se você acertar o Scope Up ainda, você pega a Double, põe na Lelê e bate. Cara, o problema é que... E aí? Calma, amor, né, velho? Me ajuda. Você viu a mão dele? Tem um Q-Aus e uma Float. Ele ligou a choice no salas. Trunks. Lelê, que acerta esse Scope Up pelo Cristo, velho. Vou acertar, mano. Yes, caramba! Mano, é bom demais! Mano, esse deck é muito bom, cara. Tem maca ou é o Super Hodge? Tem. Eu acho que tem, eu não lembro agora. Tem Super Hodge, eu acho. Não, mano, eu vou ir, pô. Então pode dar o Scope. Mano, mas tem a faixa também, mano. Olha a faixa. Olha a pegadinha, mano. A gente fez pegadinha nele, tá ligado? Sim, ó. Esse estádio é bom, hein, pra baixar. Esse estádio é ótimo, mano. Olha lá, olha que loucura. Mano, não era pra você ter baixado o outro Riolo, né? Ou era, sei lá. Era. Não sei. Era mesmo? Não, era. Era, a gente tá muito lento ainda. Tá. A gente vai ter que sacrificar um, provavelmente. Porque ele vai matar a gente nesse turno, né? Você sabe disso. Depende, ele precisa do... Não, ele vai fazer um Volcano, ele vai fazer a faixa. Ele vai conseguir matar a gente em um ataque. Então tá, mano. Inclusive, ele deu N pra isso. Aí, agora vem a faixa, tá vendo? Não é certo que venha, velho. Salaz. Nossa. Meu amigo. Mano, ele fez um Charizard X, cara. Olha lá, ele não matou, velho. Mano, ele não matou e ele fez o Charizard X, mano. E a gente tá matando ele já, mano. Nossa, mano, que loucura. A gente vai ganhar, cara. Nossa, já dá pra dar a maca, né, mano? Mas você quer dar a maca pra voltar pro deck ou pôr na mão agora, nessa altura? Ah, na mão, velho. Tem quatro desse bicho aí, pô. Aí, Choice no... Não, tem que ser no Locario, né, pô. N. Não, N não. Não, pera, 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 pera. Calma lá. Eu... Eu voto em bater. Mano, só bateu, hein. Tá louco? Mano, já saímos na frente do deck de fogo. Só pra causar, entendeu? Nossa, não pode ser, velho. Mano, e a gente só com Pokémon, velho. Só com Pokémon, hein. Tá vendo? Agora não tem como parar esse bicho aí, né, velho? Esse bicho é muito grande. É, ele bate 110 certinho, mano. E o cara não tem nenhum bicho a mais. A gente não tem nenhum bicho a mais que ele. A menos que a gente dê a Poker Lina e consiga baixar um. Um pelo menos. Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Porque ele fez... Ele pegou duas cartas ali, mano. Olha lá, olha como a gente consegue. F***. Moisés. 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 Bater, né? Vamos bater no Charizard, né? N, velho. Mano, que N, cara? Pra que esse N? Porque a gente precisa energizar e bater de Lelê no próximo... Não, 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 não. A gente tem Pokémon a mais que ele, velho. Tipo... Não, cara. Não põe a Double, não. Só mete o N e já era, mano. Você quer bater 50, então. É, 80, né? No caso. Tá, vamos pôr a Double sim, mano, no Lucario. Tem que pôr no Riolo. Tem que pôr. Então põe, então. Beleza. Tô mais seguro. Boa. Você quer dar Poker Lina? De novo. Eu daria. Não vai mudar nada, Sturna. Lógico que muda. Ah, mano, essa carta é uma piada. Não, pelo amor de Deus, velho. A gente vai errar as três? As três, cara? Eu falei que a gente não ia acertar nenhuma, velho. Não, para com isso. Que é o da errada. Ou ele baixa Pokémon, ou ele... Se bem que o salazinho tá começando a comer todo mundo com o farol. Ele ligou a energia especial, velho. Esse cara é brabo demais, velho. Mano, ele tá jogando com o Charizard X, mano. Aí o Charizard vai começar a bater de wing attack? Acabou. Não tem o que fazer. Pior que essa salazinha, ele tem 240 de vida. Tem que bater com três vezes com o Lucario, mano. Simplesmente isso. Qualidade. Olha. Tô olhando. Veio numa hora massa, hein? Então olha mesmo, viu, mano? Porque vai ser agora, cara. Ó, agora a gente já tem o Rayquaza pra finalizar. É, foi com a Rayquazinha da massa. Energia, energia, né? Ou você acha que o estádio não vai fazer isso? Guarda uma energia, então. Tira o estádio. Pode bater só 50 esse turno, né? Mas é o que tem pra hoje. Sim. Vamos saber. E ele sente 10, sente 10, sente 10, sente 10. Não tem o que fazer, né, mano? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, cara. Eu não sei, sabe? Mas, tipo assim, não tem como o que fazer, velho. O cara tem... Olha o tamanho da mão dele, mano. O cara pode baixar o Exodia se ele quiser, sabe? Tipo, não sei como lidar com isso aqui. O foda é que vai vir a galera que a gente não é igual o Dark Integral, entendeu? Que fica editando, colocando só as gameplays que a gente ganha. Vai vir a galera falar... Nossa, o canal te serve demais. Os caras só perdem, mano. Os caras é ruim pro caramba. Mano, calma aí que eu tive fé agora, viu? Não é por nada, não? Só você, então. É, não existe fé, não. As duas energias é em um, né? Tá. É, diga no Ray, né, mano? Não existe fé, não, meu parceiro. Será que ele não vai ter uma energia na mão pra bater 150 no outro turno? Não. Não tem, não. Ele só tem quatro. Mano, ele baixou um Pokémon. Calma. Calma que eu tenho um plano. Plano, velho? Mano, tinha que ter esperado. Mano, a gente jogou errado. A Pokerina Cativante tem que jogar quando o cara tiver com mais carta na mão. Meu Deus do céu. Para, velho. Não, porque, ok, ficou com 20, mano. Às vezes, se a gente tivesse batido com o up do dano alguma vez, teria mudado. Nene, 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 nene. Ah, mano. Nossa, veio bom também, hein? Só que veio tarde, né? Podia ter vindo no turno passado. É porque era só bater o segundo ataque do Rayquaza, pô. Ah, agora você não vai matar, entendi. Não, não vou matar. A gente já perdeu, né, mano? A gente podia ter comprado quatro prêmios, mas tanto faz, né? Não fez sentido nenhum essa jogada minha. Eu só tava desconcentrado porque, tipo assim, não tinha o que fazer aqui mais, mano. Ele deu um cucui, velho. Vai bater 270. Mano, ele deu um cucui, mano. Ele vai bater 270. Sim. Meu Deus. É um monstro essa carta. Eu sei. Gardevoir, Gardevoir, cara. Gardevoir. Cadê as Gardevoir desse online? Cara, o que aconteceu com o Gardevoir, hein? Começou a perder? A galera desanimou? Não, é caro mesmo. Ah, mas no online não é caro assim, não. Ganhamos, hein? Nossa, ganhamos já. Você é louco. Mano, eu quero saber cadê... Olha, começamos mal, né? Sempre mal, cara. É bizarro, mano. Por que ele tá sempre mal? Ai, 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 ai. Pokelina, Pokelina. Cara, o cara vai estranhar se der um Pokelina no P1 nele, velho. Então dá pra... Nossa! Nossa, pegou, mano. Olha o Gardevoir como vem. Agora ele dá a cerola. Faz algum rolê aí. Com a cerola, só ele tem que ter dano, velho. Então ele não faz a cerola, meu brother. Por que ele... Ele não tinha nada. Ele tinha um N. Então é o N, né? Dos amigos. Ele perdeu a Bridget que ele ia dar. Ele perdeu a Bridget. Que era o que eu queria, velho. Que ele desse a Bridget. Você não queria, não? Hã? Não, mano. Eu prefiro... Olha lá. O deck dele é de Gardevoir, velho. Olha o Riolo. Veio, hein? Nossa, veio o Riolo. Incrível. Mano, eu já tô matando esse peixe aí, viu? Mata o peixe, Leck. Ou não. Você não quer matar o peixe. Eu quero. Mata o peixe, Leck. Sem N, né? Dá pera. Hã? Sem N. Não, com N. Com N. A gente vai comprar mais, pô. Tá bom. Leck, a mão tava boa, Leck. Ah, agora tá ruim, né? A outra nem tinha Lucara. Garra de dragão no peixe. Yay! Vai, peixe. Segura essa onda. Nossa, eu tô fazendo aqui um Lucarinho. Mano, ele vai gelar, mano. Quando ele ver o primeiro Lucarinho. É o Lucky Junior. Ele vai ficar muito louco, mano. Caramba, velho. Lucky Junior. Mano, sabe o que vai ser pai? Além da gente ter perdido todas que a gente já perdeu, se a gente perder pra Gardevoir, vai ser muito chato, vai ser paia, mano. Vai ser paia. A gente já aposenta. É porque o Lucarinho, ele mal tem utilidade, entendeu? Se a utilidade dele for ganhar fácil de Gardevoir e a gente nem ganhar da Gardevoir... É. Realmente. Isso, dá outra boa, Leck. Faz os bichos aí, mano. Faz os bichos aí, velho. Não deixa de fazer os bichos, não. Mano, essa lei, ele vai comer a gente com cuscuz, velho. Se ele pôr uma droga aí, ele tá levando a gente já. Ai, mano, meu deus. Nossa, ele vai destruir nós, mano. Olha só, já veio a Gardevoir. Quem? A Gardevoir. Mano, se ele não matar a gente, eu vou dar uma super recolhida. Nossa. Ele não bateu. Que pena pra ele. Que passoso, velho. A Poké Lina, a Poké Lina. Dá a Poké Lina pra gente ver o que tem na mão dele. Ele tem nada. É, ele pede e tem acerola. Então a gente vai bater, ele vai voltar pra mão. Aí ele vai pegar a energia, pôr na Gardevoir, e depois ele tem ele pra voltar no outro turno. Então... Nossa, ver a mão do cara é tão bom, velho. Cara, se ele fizer isso aí, ele vai passar um turno sem Pokémon, velho. Se ele fizer isso aí, ele vai passar o turno só com a Gardevoir na frente. Próximo turno, o cara tá batendo, velho. É, mas ele tá batendo nada, né? Não, mas calma, hein. Você não sabe. Não sei o quê, velho. Mano, olha aqui, velho. Você tá achando que o Lucario vai bater pouco? Aí, ó. Já voltei o Garno. Ai, quase. Já pôs a faixa nele, mano. Você acha que ele vai dar essa play aí? E aí? Você acha que ele vai dar essa play? Mas a gente tem Pokémon a mais, velho. Pokémon a mais. Não, mano. Não temos, não. Tá igual, velho. Se ele voltar a nele... Se ele voltar a nele... Ele não tem mais, velho. Ele vai ter a menos. Hã? E aí? Hã? Aí a gente não bate nada, velho. Se ele voltar a nele... Hã? Eu acho que aqui tem que ir de Cicamore. Então vamos de Cicamore, velho. Vai, bora. Que foda. É um Cicamorezinho ali, ó. Tava suave. Pô, agora ficou bom, hein. Liga a choice não. Só bate. Não, bate 80, pô. Ele vai baixar um Pokémon, mano. Não faz sentido. Eu acho que faz, mano. Ele dá a Cerola. Aí ele fica só com a Guardi na frente. Aí o Lucario não bate nada, velho. Nada. Nada, nada. Ele fica só com isso aí na frente e batendo. A gente perde. Ah, ele baixou... Já baixou. Se ele puxar a Brigitte pra mãe, mentira. Não, mas ele puxou um Cicamore. Ele vai baixar um Haltz, cara. Confio. E a gente vai pegar outra Super Colherada. Vai acertar. E a gente vai levar essa Gardevoir. só que não. Tá. Ô, pera, pera. Quanto de recuo tem o... o Lucario? Dois. Nossa, que lixo de Pokémon. Meu Deus. Para de reclamar. Você tá reclamando de barriga cheia. Tá. Vai dar bom, Lec. que confia. Você vai ligar a Tiois e dar Cicamore e comprar o Scoop Up? Não, agora eu abortei o Scoop Up. Eu fui pra estratégia de ganhar pros próximos turnos. Fui pra estratégia de ganhar nos próximos turnos. Tô suave aqui. Vou só bater. Tô bom. Essa Gardevoir vai cair, mano. Se ele não fizer outro Haltz, essa Gardevoir vai cair. Isso eu te falo. Vai cair como, velho? Mano, porque no próximo turno eu vou bater, velho. Eu tenho um a menos que ele, entendeu? Tô levando. Isso é incrível. Bato 180 de dano, velho. Fucking 180 de dano. Mentira. Bato, bato, bato... Nossa, bato muito, mano. Que isso? Bato 120, 240 eu levo ela, na verdade. Tá bom, mas e aquela Lely do tamanho da casa lá que ele vai montar, mano? Mano, deixa ele montar a Lely do tamanho da casa. Então tá bom. Ele vai tomar a Pokelina aqui, ele tem seis cartas na mão. Nossa, que a Pokelina dá massa? Pokelina dá massa, velho. Então, mara, né? Nossa. Vai lá, Lucario. Faça seu nome, cara. Você tá lutando sozinho, velho. Tá na hora, vai. Vai, Tchalone. Pokelina, faça seu nome. Maldito, meu. Mano, mano. É o seguinte, a Lely, se ele achar uma Double, ele ganha. Se ele não achar a Double, a gente tá suave na nave. A gente tenta mais uns turnos. Nossa, mano. É assim que joga esse deck? É. É, ué. Olha lá, mano. Eu dei um hit, velho, na Gardevoir. Com um Pokémon a menos. Que que é isso? Olha o Riolo aí, como veio, rapaz. Olha esse Riolo, como veio. Mano, não vai dar nem tempo de baixar. Claro que vai, mano. Ele não vai ter Double, não, hein. Sica, amor. Olha lá, não veio a Double, ó. Não veio, não veio. Não veio a Double. Zica, zica, zica. Sem Double. Aê! Diz que o povo gosta, meu amigo. Não veio. É, diz que o povo gosta, meu cara. Acredita, mano. Olha lá, ainda existe, velho. Ainda existe esperança, cara. Nossa! Ai, cara, que engraçado, velho. Então vai, bate aí, pô. 80. 80, mano. Olha lá. Mano, olha isso, velho. Ai, que engraçado da bota, velho. Mano, vai dar bom, vai dar bom. Vamos confiar. Luccarim e Fight Alone. É a boa. É a cal. Ah, é. Ah, não, mano. Pior que perder pra Gardevoir é muito feio, mano. N, N. Toma um N. Que pena. Toma um N. Parece bom, velho. Eu não tinha nada. Eu ia comprar uma carta. Agora eu tenho quatro chances de comprar a carta que eu quero. Comprei uma das. Já pensou se compra um Luccarim no próximo turno, mano? Você vai passar mal? Ah, a gente não ganha, velho. A gente perde ainda, velho. Você é um homem de pouca fé. Calma. Sou. Olha lá. Olha o Topdeck. É, não deu. Não deu. É ciência, né, velho? Bom, você pira que se a gente comprasse uma Lele a gente ganhava? Uma Lele a gente ganhava. Se tivesse comprado uma Lele a gente ganhava. Não ganhava não, porque a gente comprou a Double. Então, a gente recuava e batia de Lele, velho. Uma energia? Não viaja. A gente comprou a Double. A gente precisava de ter a Double na mão já e ter comprado a Lele. Aí a gente ganhava. Mas a gente ia dar a Lele e ia dar a Supporter, né, meu filhão? Ah. E aí aquela lá não era a última Double do deck, não. Ah, me ajuda. Ué, tô te falando, hein. Podia puxar o N, botar ela pro deck de novo e torcer pra pegar ela de volta. Beleza. Aí podia ser. Mano, é outra Gardevoir. É agora. Agora é a hora. Agora eu senti, mano. Com a moeda do Metagross. É a Gardevoir que não se intimida pelo Metal. Mano, a gente já perdeu pro deck que era pra ganhar, velho. E o que você quer dizer com isso? Você quer desistir? Não, pô. Vamos jogar aí. Pelo cara lá do grupo, velho. Pelo Cipeli. Vamos lá. Ótimo. Já mostrei o meu deck no Mulligan pra Gardevoir. Já, tipo, a chance dela dar uma Bridget, agora o cara já vai ficar veiaco. Que mundo injusto, mano. Pelo menos a gente começa. Ó. Ó. Nossa, e bom. Mostra, hein. Depende, né? Ele vai dar um N na gente, cê sabe, né? Não, mas a gente que começa, não é? A gente vai dar draw no Lily. Não tem Bridget nesse deck porque não faz sentido nenhum. A gente quer ter sempre os pokémon. N, 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 N. Não. Energia passa. Eu queria bater. Não pode, eu tenho um. Eu acho que tem que baixar isso aqui. Deixa ele gastar lá. Então tá. Que ele vai fazer energia. Cara, não é Gardevoir. Ah, não é Silvio, né? É Silvio. É, Gardevoir vai com o Silvio, ó. Nossa, olha a bridge. A gente não faz a bridge. A gente faz a bridge. A gente não faz nada. Sem empaque. Sem empaque. Yes. Glória. Motherfucker. Nossa senhora. Isso. Baixa todo mundo. Vai. Houts, Houts, Peixe. Vai. Houts, Houts, Peixe. Isso. Vai lá. Agora faz mais um Houts que cê tem na mão. Será que ele não vai fazer o Silvio? Ah, mentira que ele não vai fazer. Se ele não fizer, é meu irmão. Olha, ele pôs a Double lá. Não fez. Nossa, cara. Não! Não, 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 não. Não, não, não. Double não. Não! Você quer matar. Tem que matar. Mas aí eu não sei se é melhor ligar de Metal ou a Double. Porque... Se ligar a Double, ele volta com o Lele de Double e mata o Rayquaza. Então tem que ser a Metal mesmo. Baixa o estágio também, pra tirar esse negócio da mão. É que eu não quero ficar matando o bicho dele. Deixa ele aí, velho. É, velho. Mas a gente tem que puxar prêmio, velho. Caramba, mano. Eu não devia ter feito isso, não, velho. Agora eu não tenho mais energia de Metal. Mano, é probabilidade, velho. Para de chorar. Deixa eu chorar em paz, mano. Caramba. Não, velho. Não, velho. Eu estou jogando com o Deck Rogue. O trem não está funcionando. Está dando tudo errado. A gente está aqui ao vivo. Por isso que chama Rogue. Se a gente está aqui ao vivo para bilhões de pessoas, eu posso reclamar assim, olha aí. Nossa, se ele vai dar aqui o cara ainda. Não, ele vai só pegar a Gardevoir da Harry Candy que cada dano ou não. Já pensou se a gente, tipo, cumprimentasse o nosso oponente no começo de cada luta online, igual a gente tem que fazer no torneio oficial? Não, mano. Aqui. Tá, ele vai fazer Lely aí. Lely para que? Skyla? Não sei para que ele vai fazer Lely. Eu sei que é mais 60 de dano. Nossa, não creio. Não creio. Amém. É hoje, cara. É hoje. Nossa, mais um Ultra Ball, mano. Não, mas ele vai fazer Kirlia, né? Ele não vai ser tão idiota assim. Ele vai fazer um Octiller. Nossa, ele descartou uma Garde, cara. E um Cicamore. Não, mas ele fez Kirlia, tá? Putz, queria tanto um Pokémonzinho básico ali no banco. Nunca pedi nada, mano. Show. Show esse N. Vai, não me traia, Deck. Cicamore na mão, Cicamore na mão. Cicamore na mão, vai. Com o Lely, Cicamore na mão. Baixou outro. Baixou outro agora. Mano, mano, só falta... Sabe o que que tá faltando? Eu topdecar uma energia metálica. Aí eu vou rir demais. Pra eu descartar as duas na Ultra Ball. Vai ser bom demais, mano. Por quê, mano? Você não quer subir o Lucar e matar, não? A gente não consegue pôr duas energias. Ah, é verdade. De nenhuma forma. Eu pensei que era com uma só que batia. Não, de um é cinquentinho só. Ah, cinquentinho é um listo. Mas a gente não... Ele vai botar de Galeid? Nossa, ele bateu com o... Que burro. Nossa, Topperson. Cara, eu acho, inclusive, que a gente podia voltar esse Rayquaza pra mão. Tinha que ter voltado antes. Joguei errado. Agora já era. Tinha que ter dado a super recolhida primeiro. Ué, pode tentar ainda. Pode tentar ainda. Manda o Rayquaza em energia. Tem o Switch. Você vai querer o Lelê, né? Vai pegar o quê? Qualquer coisa pra comprar carta. Pegou o Scamore. Porque se der Scamore, a gente comba ainda, descartando outra energia. Vai, já? Sim. Sim. Então vai, que dá tempo ainda, hein? Ah. Ah, mas é isso aí. Tem que bater de Rayquaza esse turno. Tem o que fazer. Nossa. É, não veio bom, não. Você não quer bater de Lely? Lely Choice? Lely Choice, velho. Você acha melhor? Acho. Muito melhor. Certeza? Põe pressão nele, velho. Tenho, velho. Tem. Aí, ó, o Dani. É porque o cinquentinha do Lucario não leva, né? Eu fico meio assim. Ah, mas com o Tioi se leva. Mano, ele tá com banco cheio, velho. Quem tem que jogar nessa partida é o Lucario Fight Alone. Tá muito claro isso. O Rayquaza bate 30 ou 20? Fala que 30, por favor. 30, 30, 30. Ah, que delícia. Então fecha dano, pô. Com o Tioi se... Fecha. Se pegar, fecha. E tem duas energias no descarte. Já liga as duas de uma vez. Vrou. Então, Lec, aí por que você tá reclamando? Não, tô reclamando porque é o meu papel aqui, né? Nesse canal, eu nunca fui o cara legal. Eu chorei dois anos e tanto de canal, eu tô aqui chorando os dois anos. Então é isso. Premonição. E é disso que o povo gosta. É isso aí. Tamo aí. Ele tá sem mão. Ele tá sem mão. Só. Mas ele deu premonição. Ele ajeitou, mas pode não ter nada. Eu prefiro deixar ele aí no premonição, mano. Tá, então tem que baixar a double, meu cara. Sim. Na Lely, pra pedir pra morrer? Na Lely, pra pedir... Não. Na Lely, não. Tem que ser no Lucario. Não fui, hein? Fui de Zika atrás do meu Riolo. Que não veio. Dá, dá, dá. Vai, 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 vai. Se acertar, a gente pega a faixa. Vai, 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 vai. Acertou. Miserável. Vai, Lek. Que deck mentiroso, mano. Deixa eu falar. Tem que baixar um high-quase. A Lely, não. Mas o high-quase tem que baixar. Sim, pode ser. Eu... É. Agora eu botaria as duas energy no Ray, mano. Pode ser. Será que a gente vai precisar só de um Lucario fight alone, mano? Ele vai... Não, beleza. Beleza. Que Riolo, velho. Caramba, eu tô muito feliz do top deck desse Riolo, mano. Vem aí, vai. Mata o meu high-quase com 20 de vida, brother. Se eu não subo o meu Lucario aqui, ó. Não dá um Gusma nesse Lucario, não, Gardevoir. Não dá, não. Tá, e tomara que seja um Gusma esse top deck seu, viu? Tomara. Ele não meteu o Gusma na frente, nem o pau. Se ele não meteu, o Lucario tá levando, meu cara. E outra. E outra. Ele vai dar o GX. Sério que ele vai dar o GX? Quase certeza. Ele não tem o que fazer, velho. Ele vai matar, mano. Se ele não matar, é muito... Não, era um Gusma, cara. Meu amigo. Mano, era um Gusma, cara. Que roubado, velho. Mano, que roubado. Mano, eu não tô roubado. Eu não tô acreditando. Mano, eu não tô acreditando. Não. 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 Não, mano. Para. Não. Não, mano. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, brother. Mano, era um Gusma, cara. Era um Gusma. Não. Não. Mano, era um Gusma, cara. Como assim era um Gusma? Pokelina. Vai, toma. Segura essa aí. Mentira. Ah, eu vou de Double de novo, cara. Mas eu quero pôr na Lely, saca? Eu acho que é mais seguro. Quantas energias tem no descarte de metal? Zero. Mas a gente vai pôr duas agora com o Cicamore. Ah, tá. Então, beleza. Eu quero buscar até um Olly aqui, porque eu acho que vai ser inútil. Sim, com certeza. Double na Lely, entendi, entendi. Bom. Nossa, foi boa sua jogada, hein, Luquinhas? É, tô aprendendo, né? Tô tentando. Tô chegando lá. Nice. Gostei, tô seguro. Se eu não tomar um N, não, já vou pôr aqui pra pôr essa. Não, não põe não, não põe não. Pus, pus, pus. Já pôs. Leque, é o seguinte. Se eu fosse ele, eu achava outro Gusma, velho. Nesse premonição dele aí, que ele deu no turno passado. E se ele tiver... Não, mas ele não tem como recuar, velho. Mano, mas se ele não tem o Gusma, mano, essa Gardevoir dele acabou no próximo turno. Tá bom, então. É um Skyla. Ele vai ter... Mano, a Gardevoir foi. Mano, a Gardevoir nós levamos. Palmas. Uma Gardevoir a gente levou. Finalmente. Lucario Faitalone. Teve o dia dele. Vai, uma vez. A Gardevoir foi. A Gardevoir foi. Não tem o que fazer mais. Nossa, mas ele vai matar o Rey, mano. Não vai, não. Lógico que vai. Ele bate na fraqueza, doido. Ou não? Mano, se ele matar o Rey, é o seguinte. Com uma energia, eu volto nele e ir pra cima desse Galeid aqui depois. Mas ele matou o Rey. Não matou, não? Não, velho. A gente resiste com 10. A gente voa, mano. Ô, Mano. Matou a Gardevoir. Agora foi matar a Gardevoir, velho. A gente voa, mano. Mentira, mano. Que loucura, velho. O que tá acontecendo, cara? Luta solo pra muito dano, mano. Nossa, é muito. É muito, velho. Só sei que é muito. É. De boa. Não precisa de uma Double, cara. Double pra garantir. Não veio. Não precisa de Double pra garantir, não, mano. Double garantia, cara. Ah, precisa sim, verdade. Double garantia, cara. Ai, meu Deus, velho. Mano, mas eu não ligo. Porque agora eu vou montar uma Super Lely, velho. Pra finalizar. E eu tenho uma Lely na mão, né? Então eu tenho o Gusma. Não, a gente ganhou. Acabou. Acabou. A gente ganhou. Incrivelmente a gente ganhou. E se ele evolui tudo? E se ele evolui tudo? Não, não tem como, não. Não, para com isso. Para. Que onda errada. Aí eu ponho energia no Rayquaza e bato 80 se ele evolui. Fazer o Killer. Não, ele vai evoluir pra Kirli. Ele não vai fazer duas Gardevoir. Pelo amor de Deus, tá? Uma eu aceito. Duas não. Não, uma vai ser pra Kirli. Não é possível, mano. Se ele não tiver 60 de dano em... Aí, pronto. Beleza. Acabou. 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 Ganhamos. Ganhamos. Lucario Faitalune. Atropelador de Gardevoir GX, rapaz. É isso mesmo. Deixa eu mandar pra ele uma bela jogada aqui. Bela jogada. Ai, caraca. Rayquazinha, velho. Rayquazinha dos brother. E se praizou o Gus, né? Eu já vi que tá no deck. Desculpa. Ah, tá bom. Tá desculpado, então. Nossa, eu não acredito que a gente vai ganhar um jogo com o Rayquaza, velho. Com o segundo ataque. Se eu não ouvi, deixa eu mandar mais um GG aqui. O cara comprou dois cramas. Pelo amor de Deus. Mano, olha isso, velho. Olha esse rapaz. Mano, ninguém tem a deck list visível, não, velho. Só eu que põe. Mas é porque é isso mesmo. Tô mute. É porque, assim, deixa eu te contar. Quando eu jogo, eu tô gravando, né? É meio que público, sabe? Querendo ou não. Toda lista que eu jogo é meio que pública, sabe? Toda coisa chega em play. É verdade. Não faz o sentido de eu, tipo, não. Eu vou forçar o cara a entrar no meu canal. Não, sabe? Tipo, sei lá. Entendi. É isso aí. Tamo junto. Foi bom, eu acho. Cipeli, você curtiu? Acho que o Leonardo curtiu. Vai, foi honroso. Foi honroso. Modesto, muito obrigado, cara. Mais um Rogue aí, gente. A volta do Lucario Fight Alone. É um dos itens que tem mais views no canal, cara. Primeiro view do Lucario Fight Alone. Tem mais de 15 mil visualizações, eu acho, essa gameplay. É uma gameplay nível Dark Integral, sabe? É um negócio bizarro o primeiro Fight Alone. Acho que tem a 16, 18, viu, hoje em dia. É bem bizarro. Esse provavelmente não vai subir tanto, mas é isso aí, cara. E eu com o Lucario aqui, o tempo todo e não mostrei. Que tipo de youtuber eu sou? Olha o Lucario aí, pô. Olha o Lucario aí, pô. Amigozão aqui do Lucario, ó. Ele tá sozinho, né? Tá sozinho. Agora não tá mais, velho. Tem o Mewtwo. Os dois dão Hadouken. Os dois dão Hadouken. Eu ensino o outro a vida toda. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, Modesto. Muito obrigado por me acompanhar mais essa gameplay. É nóis. Tamo junto, galera. Não esquece de deixar o seu like. Vamos lá de Brofistos, brother. Espero que você tenha se divertido com mais uma Rogue 10. É nóis. A gente ganhou do melhor deck do formato. O resto a gente tava treinando ainda. É nóis. Brofistos, brother, pra encerrar. Tamo junto. Faz o Brofist aí, Modesto. Brofist, porra. É nóis. Woo!